Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um Chá de Melissa. Hoje recebendo a pessoa especializada em três, na verdade em ficar em terceiro lugar em todos os concursos que participam, com exceção do último Queen's Concurso, onde ela ficou por último, por isso que ela está aqui. Mas na verdade não foi nenhum concurso, foi o No Limite, que as pessoas foram desistindo no meio, mas ela vai contar a história pra gente daqui a pouco. Ela que é cantora, entrevistadora, youtuber, modelo, entrevistada também. Ela que faz tudo que você quiser, ela que é artista com diploma, ao contrário de todas as outras vistas que passaram aqui, que não tem um papel pra comprovar o que elas fazem, da vida, com vocês! O Mama Ron! Oi! Ah, ela também tem barba, eu esqueci de dizer. Hoje eu estou com cílios Love Mistakes 3001, eu estou na casa de Maybe Love e Linda Mistakes, bebendo da bebida delas, usando a câmera delas, entrevistando a filha delas, é isso. Porque eu sou uma... Eu, tal qual o Boulos, invado a sua casa e faço a minha. É assim que funciona. Tá, então eu gosto de começar perguntando, pras pessoas que têm o desfrazer de serem entrevistadas por mim, por que o nome Mama Ron e qual o seu desgraçadamento mental pra fazer o Draco? Bom, gente, meu nome Mama Ron vem de uma junção. Todas as mulheres da minha família, todas as irmãs da minha mãe, têm o nome de Maria. Então é sempre Maria Aparecida, Maria das Dores, Maria de Luz e algum apelido carinhoso. A minha mãe, no caso, é Maria do Carmo e o apelido carinhoso dela é Carminha. E a minha mãe foi, assim, uma das grandes inspirações pra um determinado momento da minha vida. Eu queria experimentar a coisa da montação, da maquiagem e a coisa da bebida. Que veio tudo no mesmo momento. A sua mãe também bebe? Então, a minha mãe, ela teve um pequeno momento de drag alcoolizado, que foi quando ela engravidou de mim. Foi um período que ela tava apaixonada pelo meu pai. E ela conta que eles bebiam e ela era super vaidosa, leonina. Ela bebeu durante a gravidez? Tá explicada muita coisa. Então, se você pretende ter filhos, não beba. Porque pode não ser isso. Pode ter um... O Carminha pode dar desviado, assim. Não vai ser. Mas é ótimo, é ótimo. Começou a três vezes por dia. Então, e aí, mama, na verdade, é a minha ponta, é a minha ponta, que é a mãe Maria. E whore, que é o meu sobrenome de drag. Chifre em inglês, porque o meu ascendente é touro. E eu me sinto muito taurina. Gosto muito de comer, gosto muito de dormir. Gosto muito de beijar a boca, de encher a cara. De ter coisas caras também. De ter coisas caras. Não que eu possa ter. Mas gosta. Mas eu gosto. É tipo, também gosto de viajar, só não tenho dinheiro. Mas eu gosto. Mas existem várias formas de viajar. Uma delas é tomar um drink da Nina Misty. Talvez o fazer drag seja buscar qual é o meu desgraçadamento mental. Porque eu senti que a minha vida inteira eu não dava vazão pra um certo lado que eu chamava de monstro de dentro de mim. Eu olhava pras minhas fotos e olhava pras coisas que eu fazia também, artísticas, de trabalho, em teatro e tal. E eu sentia muito que assim, cara, isso não me representa. Essa pessoa não sou eu. Eu preciso vivenciar alguma coisa que tenha a ver com estética, que tenha a ver com imagem e que me faça desenvolver alguma performatividade. Mas que eu sabia que não tava ligado só ao fato de fazer um personagem numa obra, numa peça, numa performance específica. Então eu comecei a pirar de, sei lá, ia ter festa em casa de amigos. E aí eu fazia alguma maquiagem louca. Depois de um certo tempo, eu comecei a ir pra algumas festas e me montar de também de alguma forma meio louca. E o meu nome de nascimento já também não dizia quem eu era nesse momento. E eu comecei uma pira de construir um novo nome. E foi no caminho que quando eu vi, as pessoas estavam me identificando como drag. Até que surgiu o Revolve Bolado e os amigos falaram... As pessoas te identificaram como drag? Você não se identificou como drag mesmo? Não, não. Assim, quando pintou a primeira noite do Revolve Bolado, alguns amigos do teatro falaram assim, cara, se escreve. E eu falei, ah, mas é um concurso de drag, eu não sou drag. E eles falaram, não, você é uma drag. E eu falei, não, mas eu não sei me maquiar, eu não sei, eu não sou drag. E aí uns amigos do Lecifo Dalla Drag, de Horacir, de Oliveira, o Mateus, que agora é Abril e a Luna, que tá também na coisa concursa. Maravilhosa! Maravilhosa! Dona da minha próstata! Teve toda essa galera, a Valência Garcia, enfim, uma galera muito bafa, que me montou, que me maquiou, que me emprestou roupa, peruca e tudo mais. E aí no rival, que eu cheguei assim, ah, estou indo pra um lugar que não é meu, pra participar de um concurso de drag, eu quero me divertir, ver o que que vai dar. Depois da primeira noite, eu falei assim, bicha, eu gostei disso. E aí eu comecei a voltar pra alguns lugares que eu já frequentava, como ator ou em teatro, e falar assim, cara, eu quero ir nesse sarau, eu quero participar desse processo, eu vou fazer essa oficina, mas eu quero estar montada, eu quero me apresentar com esse nome, e eu quero dar vazão pra esse estado alcoolizada, louca, de monstro, ou seja, louca que seja, de drag, que eu estou vivenciando agora e que me coloca num lugar de comunicação, assim. Porque eu senti que quando eu comecei esse movimento de montação, era um lugar de comunicação, me levou a conhecer pessoas, a estar em lugares de uma forma que eu não estava antes, quando eu não dava vazão pra esse mundo. A larva se adapteve na estética? Então, nunca foi... Uma questão. Nunca foi uma questão. Assim, depois também começaram a falar, ah, você é drag barbada. E eu fiquei, ah, sou. Assim, isso, calma a boca, né? Porque as pessoas gostam desse negócio, é, você sou, sou tudo, sou tudo o que você quiser. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer drag, eu era jovem, as pessoas me identificavam como idosa. Aí eu falo que sou assim. Você tinha uma identidade jovem. Eu tinha uma identidade, eu juro pra todo mundo. Eu sou ID jovem. É o meu ID jovem, ele não me levava nem a iguapa, mas eu tinha um ID jovem. Não, mas vamos falar disso. Você é um artista com diploma. Que coisa louca. Você vê todas as associações das drag, a gente não dá nem um Wikipedia do que é mito, do que é, sei lá, mímese. As bichas não sabem nem que meme vem de mímese, por exemplo, e você tem uma porra de um diploma. Você não dá com a cara desses viados, não, que não sabem referência? Bicha, então, tem um rolê que, assim, eu sinto que eu ocupei um espaço, né, na academia, de eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, consegui uma bolsa, estudei na PUC, fiz arte cênica. Bicha, tu é filha da PUC? Filha da PUC. E consegui vários gols, pesadíssimo. E, tipo, isso me empoderou de várias formas. Também fui morar fora. Já morava na Rocinha? Morava na Rocinha, sempre morei. Só nasceu e criada na Rocinha. E aí, na PUC, eu tive um pouco mais de relação com pessoas de outra classe social. Morei fora duas vezes, pela primeira vez na minha vida, fui fazer intercâmbio, estudei história da arte, estudei cinema. Então, assim, isso, esse lugar do estudo, que é uma coisa que eu gosto muito, ele me colocou num lugar muito interessante, mas que também me trazia um peso. Eu senti, e também entrei no mestrado logo depois, então, eu senti que, assim, eu represento, de uma certa forma, a minha família, tem esse lugar, mas eu senti que também eu estava sendo uma pessoa um pouco pesada, porque o conhecimento, ele também coloca a gente num lugar de empoderamento, ele também coloca a gente num lugar de se questionar de várias coisas. mas eu senti que a vida precisava ser um pouco mais leve. Você esperta é horrível, né? É horrível, gente. Se você é burra, não melhore. Fica burra. Os ignorantes são mais felizes, como dizia Cazuza. E são mais pessoas, você nunca vai se sentir sozinho. Tem muito mais gente burra. Exatamente. Mas tem esse negócio do peso, né, de você saber as coisas. Que aí, por exemplo, eu não estudei arte eróica. Mas eu imagino. Hã? Você falou em quê? Eu me coloquei em letras. Minha arte é outra arte. Eu estudei um pouquinho, mas não foi perpócrita. E aí, por exemplo, já me ofende muitas pessoas falarem Ai, você está na verdade barbada. Eu vejo que inventou isso. E aí, sabe, usar uma gringa ou alguma coisa para justificar o que você faz no seu trabalho. Eu já fico puta. Você deve ficar puta ao cubo. Porque, assim, você sabe que essa merda existe, que não tem novidade. Porque 500 milhões de pessoas já fizeram essa merda. Uma bicha que tem a profundidade de um pires. Aí eu me falo, ai, por que a lagante inventou a maconha, sabe? É um negócio que não tem pra ser esse. Mas sabe o que eu acho? Porque, assim... Eu acho que eu estou errada, pelo amor de Deus. Não, eu acho que eu estou errada, mas tem várias formas de ver essa situação. Porque, assim, eu sento... É isso, eu fui estudar teoria. Só que eu já fazia na prática teatro, performance e tal. Só que depois começou a ficar chato, porque eu não consegui ir pra cena. Eu comecei cada vez mais a dirigir, fazer assistência. Porque eu criticava muito tudo. E quando eu comecei a me montar... Nossa, não sei como é essa sensação de que eu criticava tudo. Não é interessante. Faça de maneira. Mas, assim, quando eu comecei, por exemplo, a ir pras festas e pra noite e ver que, tipo, cara, existem pessoas que têm vivências distintas, de várias classes sociais, que se montam. E eu via a montação como uma arte, né? Vejo ainda. Mas eu falo assim, cara, foda-se o meu diploma. Foda-se o conceito de arte e tal. Eu quero conhecer as pessoas e trocar com as pessoas. Então, eu sinto que, assim, cada montação que eu faço, cada pessoa que eu conheço, é um... É aquele rolê do devis, né? É tipo, cara, você aprende com o outro. Então, a pessoa tá me vendo. Homem, mulher, não binário, drag, artista, louca, bêbada. De repente, eu esteja sendo isso nesse momento. E eu aceito isso. Sabe? Tipo, eu sou a louca do concurso? Sou. Assim, foda-se. Porque o que a pessoa tá achando de mim não vai mudar em nada a minha vida. Mas vai mudar sim. Porque eu vou me descobrir. Eu vou me olhar pelo olhar do outro. Sabe? Então, eu sinto que a montação veio assim pra mim. Veio, tipo, ui, inclusive de sair de vários privilégios. Porque, mesmo tendo essa vivência que a gente tá conversando, quando eu tava na PUC, ninguém perguntava o meu RG. Ninguém perguntava o meu endereço. Sabe? Então, durante muito tempo, eu vivi uma situação que era... Eu era aceitável até certo ponto. Quando as pessoas sabiam que eu morava na Rocinha, era aquele rolê, Ah, mas você tá morando lá agora, né? Você tá fazendo intercâmbio. Não, a minha família é de lá. Minha mãe é nordestina. Eu nasci na Rocinha. Isso causava um estranhamento. Mas quando você é um boy de barba, de coque, de all-star e bonitinho, branquinho, ok. Quando você começa a questionar o seu gênero, quando você começa... Aí você não pode. Aí você não pode. Aí você não pode. Aí você sente que o professor não quer te orientar. Você sente que a sua pesquisa é estranha. Que você é estranha. Você já tem mais dificuldade de conseguir uma bolsa, de conseguir um orientador. E aí eu falei, cara, tem uma coisa interessante aí. É óbvio que não é sempre legal ser a bicha estranha do rolê. Porque às vezes você quer só ser. Mas tem um lugar aí que eu falei, cara, eu acho que esse lugar me representa muito mais. E ao mesmo tempo, assim, tem um rolê que uma bicha me falou uma vez. Quando você se empodera, é difícil você voltar atrás. Então, assim, hoje em dia, pra mim, às vezes é difícil, tipo, falar assim, cara, eu vou numa reunião, eu vou numa aula, e eu vou me vestir de uma forma comportada. Eu não vou pintar a unha, eu vou cortar minha unha, eu não vou falar gíria. Mas, assim, não. Eu sou essa pessoa. Dá cinco minutos, já tá. Já tá, porque, assim, cara, quando eu vou pra uma aula, eu acredito que você também me dá aula. Tipo assim, eu sinto que tem uma cambada de bicha. De LGBTQ, junto comigo. Eu sou uma diferença muito louca. Quanto mais drag eu faço, menos pinta eu dou fora de drag. Ah, é? Eu tenho esse caminho muito estranho. Não quer dizer que eu não dê pinta, mas é uma coisa que eu mais faço de quebra. Mas é muito engraçado isso. Eu tenho percebido isso, como a minha passabilidade, como pessoa só estranha e não afeminada, aumentou, passabilidade é um termo horrível, né? Mas vamos usar aqui. Aumentou conforme eu fosse fazendo drag. E conforme eu fui envelhecendo também, né? Mas não vai nem por, tipo, Ah, estou aqui, estou aqui, estou aqui, não me enquadrado. Não sei o que acontece. Vamos falar só rapidamente da Queen, que você é maior do que isso. Desculpa. Qual é o rolê do terceiro lugar? Bicha, eu tenho uma situação. No mestrado, inclusive, eu só não ganhei bolsa porque eu passei em terceiro lugar. O meu primeiro concurso que eu participei na vida, que era pra ser... Eu não posso pensar. Eu tinha sete anos de idade. Sete anos de idade. E eu participei do concurso de quem era o melhor tiririca. E eu não ganhei. Apesar de ser o melhor tiririca, eu fiquei em terceiro lugar. Amém, Biló, eu não tá se concentrando pra mim. Não é possível. Você fez um concurso de quem era o melhor tiririca, você ficou em terceiro e tá achando ruim. Bicha, eu era o melhor tiririca. Você tá achando isso bom. Tá, ok. É a prioridade da Bíblia. O que? Ser o tiririca foi importante. Ser o tiririca me fez ser quem eu sou hoje em dia. E mais do que isso, ficar em terceiro lugar. Eu choro bem, foi tudo bem. Então, aprendemos algumas coisas nessa entrevista. Não beba durante a gravidez, não tente ser o tiririca. Não que eu esteja grávida, não que eu esteja bebendo, e não que eu tenha tentado ser o tiririca. Não. Mama nosso chá hoje é de quê? Hoje a gente tá tomando um drink maravilhoso, feito pela minha madrinha, Linda Mistakes, que você também pode fazer na sua casa. Basta clicar aqui. Ah, tu tá jurando que eu vou botar ali. Tá jurando que eu vou botar ali. A cara que chega no canal do Zorro. No canal do Zorro, cara. Pelo amor de Deus. Não, e aí, quantas vezes você participou da quiz pra ficar em terceiro lugar? Eu participei 23 vezes. Não, eu participei 3 vezes ficando em terceiro lugar. Aí, quando veio a quarta vez... Você queria bastante humilhação, né? Você cansou de humilhar pouco, resolveu se humilhar muito. Quando veio a quarta vez, eu falei assim, vamos lá, vamos ajudar o rolê. Porque, assim, todo mundo que topou participar da Rota Pitante saiu da Rota Pitante. Não, enfim. Eu participei e fiquei em quinto lugar, porque eu queria, na verdade, toda essa trajetória foi pra conseguir uma entrevista no canal da Melissa Lorange. Porra, era só pedir, bicho. Era só de humilhação. Mentira, eu não vou dizer que era só pedir, não, senão a Daps vai ficar pedindo. Mas a Daps pede tudo pra todo mundo. Inclusive, Daps, eu não vou te prestar minha peruca, meu amor. A peruca na minha não tem peruca, eu só uso peruca da Baby Love. Essa peruca também é da Baby Love? A minha peruca é da Baby Love. A minha peruca é a Peruca de Papadeiras. Você ganhou em um dos seus terceiros lugares? Não, porque eu nunca ganhei peruca babadeira, porque eu sou terceiro lugar de raiz. Entendeu? Aí, na última vez que eu fiquei em terceiro lugar, me deram a Peruca de Papadeiras, mas assim, ok, não era uma babadeira como essa, mas eu uso. Eu modelo, que eu sei mandar lá perucas, acento jovens. Eu tô chocado com essa entidade também. Como fala lá na vida do Jim, a entidade vai vir, daqui a pouco ela já tá assim. O que é? Ô, moço! Não, mas é coisa concurso. Vamos combinar, que eu preciso falar sempre sobre isso. Porque eu não sei até que ponto as pessoas estão brincando, as pessoas estão levando a sério. Porque eu vejo muita gente, às vezes, vindo conversar comigo, tipo, que pena que você não ganhou, você era maravilhosa, não sei o quê. E assim, gente, a gente tem um espaço que é maravilhoso, que é coisa concurso, pra gente mostrar nosso trabalho, pra gente conhecer outras manas, pra gente alcançar outros jobs, pra gente se experimentar como artista antes de qualquer coisa. Esse rolê de competitividade, de figuras femininas, ou, enfim, queer, king, seja lá o que for, é um rolê que, assim, pra mim, sempre foi, tem que ser um deboche, tem que ser uma brincadeira, porque é o espaço que a gente tem. Então, assim, eu nunca almejei ser o winner da ações e concurso. Pra mim, eu sou o winner da minha vida, e isso já me basta muito ter que, tipo, se empoderar e tá ali. E a Queen's Concurso foi um lugar que, assim, eu sinto que é o meu berço. A Miami é uma grande madrinha. Todas as manas que eu conheci durante a Queen's e como eu participei várias vezes, eu conheço bastante gente. E é muito foda, porque, assim, às vezes tem manas que entraram na Queen's me falando que viram meus vídeos e que me admiravam. Às vezes eu fico um tempo sem ir e fico admirando várias manas e daqui a pouco a gente faz um rolê junto, a gente tá em outro job. Então, assim, rolês como a Queen's pra mim são rolês politicamente interessantes da gente se apropriar desse espaço e da gente criar essas relações, assim. A minha família é drag, que é a Raul da Fedebosche, e eu conheci muito, na verdade, no Teatro Rival, mas a Queen's, não só como muitas pessoas como você, que eu também conheci no Teatro Rival, durante a Queen's, no fumódromo, assistindo uma performance, falando mal dos outros, a gente se conhece, a gente descobre um lugar, fora o lugar artista de admiração, mas o lugar de construir, né, que eu acho que é muito sobre isso, assim, antes de qualquer coisa. Tá bom, querida? Hoje você tem afeto, olha, gente, as pessoas afetivas no meu canal. A novela Poco. Quando é que você vai ficar em terceiro lugar na Vila Borde com as suas músicas? Acho só um bom terceiro lugar pra você ficar. bicha, olha, eu tenho um rolê com música, muito forte, e assim, a Queen's também foi um rolê pra eu experimentar isso. Acontece que, assim, tudo que eu produzi de música até agora, basicamente, foi no rolê Queen's. Então, assim, quando sai da bolha Queen's, as pessoas não entendem as piadas. Não, não entendem. Mas, ó, tem uma potência aí de você sacanear os outros, porque, caso você deboche, não é deboche à toa. Já tô falando enrolado também. caso você deboche, não é deboche à toa, entendeu? Você tem que debochar as pessoas. Tá aí uma excelente oportunidade de fazer uma música debochando os futuros governantes desse estado e país. Os futuros governantes? Como assim? A gente faz, na verdade, é nós. A gente tá vivendo uma crise política? Não! Que isso! A gente sabe, presente contínuo. Picha, tô antepassada, eu não sabia disso. Pra mim, é uma informação nova. A pergunta agora é, você acha que eu tô bonita? Aquela não é uma pergunta. E eu gostei muito da sua dublagem no Super Drag, Silvete. Eu acho que é isso. Mas como é que é esse negócio de casa? De House of Deboche? House of Deboche, ela nasce do deboche. Eu acho que, durante um momento, eu entendi que essas pessoas, que a gente se debochava o tempo inteiro de tudo, eram um lugar de afeto. Então, as pessoas, às vezes, perguntam, você tem uma mãe drag? Eu falo, não, tem um pai, que é a Baby Love. E essa é a relação de afeto. Essa é a visão que tá rindo no fundo, tipo as risadas do Chaves, ou as contratadas. É a Baby Love. A Baby Love hoje tá só a galera do Silvio Santos. A Mama Horn, ela é um monte de mais ideias. Péssimas decisões na vida. A primeira péssima decisão foi estudar arte. A segunda péssima decisão foi virar drag. A terceira péssima decisão foi entrar para House of Deboche. E a quarta péssima decisão foi o quê? Ter um canal, bicha. Pra que isso? E a quinta decisão foi participar do canal da Melissa Lorange. Foi isso. Você podia ter ficado quieto que nem todas as outras. que eu tinha que ter ficado Eu fiz o Jundahaya. Bicha, então, na verdade, eu sinto muito que pra mim drag é ocupar espaço, ocupar espaço, ocupar espaço. E depois de um longo período participando de todos os possíveis e imaginários concursos do Rio de Janeiro. E eu ficando em último lugar, ou em terceiro, eram os lugares que eu tinha pra extrapolar a minha drag. Quando eu entendi que o que eu fazia também era drag. Então, foi uma escola. De quantos? Não, mas não foram de muitos. Eu participei... Porque assim... Dois rival rebolados? Um rival rebolado eu participei, depois voltei, fiquei com a simpatia. Aí da Cunha, eu participei quatro vezes. Ah, fez concurso do Lip Sync dessas festas aí, de brinca, não? Não, fez concurso do drag, sei lá... É... Fiz o concurso do Niterói, que eu esqueci o nome. Mas do drag foi qual? Foi... No rival? Foi no rival. Acho que foi o primeiro ou o segundo. Foi o que a Helena Borges ganhou. Foi o que a... Helena Blay quebrou o seu dente. A Helena Blay se jogou em cima de mim e quebrou o meu nariz. Ela quebrou o seu nariz? Aham. Hoje em dia vocês são amigas, né? Isso é muito interessante. Pois é. Hoje em dia eu amo a Helena Blay. Eu... Tô bêbada. Mas enfim, entrar pro YouTube, na verdade, foi um dos lugares que eu tô tendo assim... Eu tô bem bêbada. Eu tô tendo... Ela começou a falar graça. Não, peraí, vamos lá. Entrar no YouTube... Eu tô numa fase muito... Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai. Entrar no YouTube, pra mim, foi... Uma experiência e fui empurrada pelo meu papai drag, que é o Amy Love, que há um tempo queria fazer uma companhia de vídeo. Eu tava assim, mas o que fazer? O que fazer? O que fazer? E aí surgiu, na última edição que eu participei da Queen, de fazer uma matéria pro G1. E a matéria do G1 era, tipo, uma enxurrada de haters. Várias mensagens horríveis. E a gente conversou, falei assim, cara, eu queria fazer um vídeo respondendo esses haters. Porque é no mínimo engraçado e na situação que a gente vive hoje em dia no país é assustador também. E eu não sei falar disso sem ser de uma forma cômica debochando disso. Porque não é o que a gente faz com o Hater. A gente debocha. É isso. Porque ele não tem coragem de falar na sua cara também. Nossa, nunca. Você dá um berro e ele... Enfim. E aí a gente fez um vídeo. Quando a gente fez esse vídeo, eu achei muito divertido e eu também estudei roteiro. Então eu falei assim, cara, uma nova forma de se experimentar. Alguém faz roteiro na internet, não sou eu. E aí eu falei assim, cara, vamos experimentar. E foi legal porque eu pedi várias perguntas, as pessoas começaram a me escrever. E aí eu gostei também da experiência. A Maybe e a Linda também estavam querendo fazer outras experiências na internet. E elas super foram me ajudando nos vídeos. Então eu estou me experimentando, como sempre na vida. Mas explica o que acontece. Mami Responde é um programa de perguntas e respostas. aonde você, telespectador, internauta, você que está assistindo esse vídeo do seu celular ou do seu computador, você me escreve uma pergunta, me manda alguma coisa que eu vou ler, eu vou responder no meu programa. E intercalado a isso, tenho alguns quadros do programa, como o Invasão, onde eu recebi pela primeira vez Melissa Lorand, que foi a primeira drag a participar. E provavelmente a última. porque ninguém nunca mais vai querer que isso aconteça. Recebi perguntas polêmicas e politizadas e cabeçudas e falei, cara, só a Melissa Lorand pode responder. Também terei outras collabs futuramente e também terei tutoriais. Terei... Do quê? De várias coisas. Eu estou te lá para o meu zangado. Várias coisas. Tá bom. Várias coisas. Várias coisas que eu vou ensinar. Várias coisas que eu vou ensinar para vocês. Mas se inscrevam no canal, eu vou botar no final, botãozinho da descrição. Por favor, gente. Se inscrevam no canal da Mama Horde. Também se inscrevam no Love Mistakes. E vida. Eu demorei muito tempo para ficar menos flopada. É mesmo. Hoje em dia eu sou flopada, mas sou flopada, assim, num nível de conforto do flop. Conforto do flop. Eu fico confortávelmente flopada. Eu tenho, pelo menos, Três. Eu também tenho comentários. Eu também tenho comentários. É. Eu atingi 100 mil visualizações. Olha. 50 mil. Foi só eu deixando os canais na janela... Aberta. Aberta. Aquela janela secreta, passando os negócios, assim, eu botava as coisas aí, ia dormir e deixava no mudo. 50 mil eu conseguia, assim. Vou anotar aqui. Tá? Então vocês se inscrevam lá. Tem que ter bicha com a Aquária. Qual a última coisa? Ah, bicha. Ai, que ódio desse viado. Que ódio que eu tenho. Essa bicha, uma semana de canal, foi lá entrevistar a Aquária, do Rupo de Daggerace. Eu tenho três anos de canal, e eu entrevisto essa bicha. Entendeu? Porra, ela já entrevistou uma pessoa famosa, pessoa que ganha dinheiro fazendo drag, e eu entrevistou as penosas que roubam a peruca dos outros. Tipo a Lana Morgana. Tipo a Lana Morgana, roubam a bíblia, mas é, cara, é muita cara de fã. É uma situação. A Aquária. É isso, a Aquária. Como é que foi, esse negócio de Aquária? Bicha, eu, foi a primeira vez que eu fui entrevistar uma pessoa, na vida. Porque, acho que todas as outras coisas que eu já fiz como drag, eu pelo menos já tinha feito. Então, entrevistar alguém, foi muito rápido, que a gente fez na festa, a gente tinha gravado já vários programas. Olhendo, acabou. Então, tinha muito isso na cabeça. A gente tava no meio da festa, e eu só tinha gravado as coisas em estúdio, de entrevista. Então, foi uma experiência, mas assim, antes de qualquer coisa, a Aquária, ela foi um amor. E ela foi um amor com todas as pessoas da Meeting Witch. Ela tava sendo um amor com todo mundo, e isso foi reconfortante. Mas assim, eu tenho o Lu em Peixes, então eu fiquei a entrevista inteira de lado, no escuro, que eu fiquei assim, babando por ela. Depois eu falei, eita, eu não vou nem aparecer no vídeo. Mas aí, eu olharia pra você, no Rando da Aquária, de qualquer jeito, amiga, relaxa. Eu olharia. porque eu sou muito bonitinho. Você vai usar a Aquária famosa, né? Pois é. Eu serei futuramente. Será? Será. Eu sou muito famosa também, no meu beco, na minha família, no meu beco. Amiga, não, eu acho que você tem um futuro maravilhoso pela frente. Amor. Não sei qual vai ser, mas vai ser maravilhoso. O que você quiser fazer vai ser ótimo. Vai dar dinheiro, não vai, mas se você vai se divertir, vai. O que importa na nossa vida, a gente se divirte bastante. Queria agradecer a sua participação. Eu estou encerrando esse vídeo, porque eu não aguento mais. Você é muito incrível. Eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu botei o seu nome na boca do sapo, pra você ficar em último. Quando eu puder te entrevistar, porque eu nem gosto muito daquelas outras bichas todas. Eu também não. Tira. Eu amo House of Thurds. Tirando a caixa. A caixa é qual? Não, mas eu gosto também da caixa. Mentira, eu gosto muito da caixa. A caixa é muito bacana. É. Não, mas enfim, eu estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada por me estar lá pro seu canal. Sabe Deus, quando essa merda, esse vídeo vai sair, a gente está gravando aqui, tipo, que dia é hoje? Não importa. Daqui a um mês. Vai sair daqui a um mês? Daqui a um mês, sai. Tá bom? Era só isso que a gente tinha pra dizer. Sigam as redes, Mamahorn, estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. House of The Bot também. House of The Bot. Vou botar tudo aqui embaixo. Vocês vão lá na descrição do vídeo. Bota mostrar mais. Tem meus peitos. E as redes sociais da Mamahorn. Tá bom? Que não tem peito. Que não tem peito. Era só isso que eu tinha pra dizer. Muito obrigado por assistir até aqui. Tomara que você não tenha o seu cérebro escorrido pelo nariz. Inclusive, você só falou um monte de merda. Mas que você tenha refletido sobre como é importante ser uma bicha empoderada, estudada, e que se joga e se comunica com as pessoas. Porque ela é desse jeito, mas ela é gente boa. Até a próxima. Obrigada. Beijo, meus amores. É muito importante isso aqui nesse momento. Porque assim, tem quanto tempo que eu entrevistar a pessoa da Cruz? Daqui a pouco a Miami vai me tirar o meu bip de colaboradora. Porque a porra das bichas não marca. Então assim, se você está aqui ver esse vídeo até agora, que eu vou estar assim no pós-crédito do vídeo, se você até agora não falou, se você não quer uma entrevista, na minha companhia eu vou ficar te procurando. Todas as vezes não vai ficar esse negócio. Tá? Faz que nem a mama. Vem de falar, vem aqui, fiz um colab. Tchau, tchau. Tchau, tchau.